Sargento, eu queria que tu contasse pra nós um pouco dessa ocorrência curiosa que aconteceu. A gente fica triste, como eu falei pra imprensa aí, fica triste dar essa notícia, mas na última sexta-feira, por volta das 10 horas da manhã, na comunidade de São José Operário, na gruta, foi roubado a santa de Nossa Senhora Aparecida. A gente fica triste porque é uma santa que tem muitos devotos na comunidade e desapareceu. A gente tem imagem do cidadão, supostamente o cidadão que veio furtar essa santa e estamos fazendo os procedimentos cabíveis com a polícia pra ver se encontra a imagem. Falando anteriormente que chega lá, sente um vazio, né? Como que é essa situação de chegar na comunidade e não encontrar a santa? É, a gente fica assim, os devotos, eu sou um devoto, Nossa Senhora Aparecida, fico triste com isso e a gente conversa com as pessoas, ah, a gente chega lá, cadê a santa? A gente fica bem triste mesmo, ainda mais agora que uma devota da comunidade lá fez um trabalho de restauração nela, por isso que o olho ficou grande, né? De quem furtou, né? Ela caprichou, essa senhora, ela foi e caprichou, botou aquelas pérolas no manto, então ficou muito bonita a santa. Embelezou bem a, e atraiu mais as pessoas pra ver a, fazer a sua devoção, fazer a sua oração, né? Então a gente tá passando pra todo mundo aí que fomos furtados com essa da santa lá da gruta da comunidade São José Operário.